Olá, boa noite! Posso começar o nosso bate-papo dessa noite? Podemos! Olá, boa noite! Eu sou o Thiago Schultz. Eu sou a Juliana Martins. E este é o programa Entendendo Direito, direto da Campus Party Brasil, aqui no AIMB. Hoje é um dia festivo, onde todos os geeks estão aqui reunidos, nesse clima musical. A nossa noite aqui, ela começa, mas ainda é de dia lá fora, né? Então, o clima aqui está bastante gostoso. E para aproveitar toda essa arena de tecnologia, de negócios, de geek, de computadores, hoje a gente vai falar com o Sr. Salustino Fagundes, um pouquinho sobre lei e tecnologia da TV. Em seguida, a gente faz um bate-papo explicando melhor esses sistemas tão novos aqui no Brasil. E a gente encerra com uma perguntinha bem bacana e com uma agenda cultural que vocês vão adorar. Vamos lá, Chus? Vamos lá. Bom, lembrando aos ouvintes que eles podem participar pelo nosso WhatsApp, que é o 11973136617. Manda lá a sua pergunta, não esquece de assinar. Nós estamos ao vivo aqui, direto do Estúdio Móvel da Rádio Geek, direto do AIMB, pavilhão de exposições aqui em São Paulo. Tem também as redes sociais da Rádio Geek, arroba Rádio Geek BR. Pra falar com a gente é só marcar com a hashtag Geek Ao Vivo. Que bom! Por favor, mandem a pergunta, mandem um comentário. Que é uma oportunidade, eu diria, de ouro, né, Chus? Estar aqui. Na verdade, sim. É uma oportunidade de ouro. Na verdade, a gente acabou... Vamos incluir ele na conversa? Boa noite. Boa noite. Como vai, Chus, amor? Tudo bom? Tudo bom. Esse seu sotaque bonito, de onde é? De Natal. Olha só. Próxima a Campus Palace, lá de Natal, né? A próxima a Campus é em Natal. Boa, bem lembrado. Pois é, mas... De 11 a 14 de abril. Está chegando, está chegando. Está muito bom. E, na verdade, foi uma grata surpresa conhecer o Salustiano, porque na semana passada a gente fez algumas entrevistas pré-Campus, né? A gente entrevistou curadores, entrevistamos embaixadores. E aí surgiu a indicação pra gente fazer a entrevista com o Salustiano. E, durante essa pré-entrevista, eu percebi que ele merecia muito mais espaço do que uma simples entrevista por telefone. Olha a responsabilidade. Não, é verdade, é verdade, porque o assunto que a gente vai debater aqui agora é um assunto que está na pauta já há um tempo, não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já aconteceu, que está acontecendo. A gente não sabe muito bem pra onde vai, como fica, o que a gente está fazendo. E, de repente, é uma boa oportunidade pra gente poder debater, né? Tanto do ponto de vista artístico, quanto do ponto de vista legal, né? Pra onde que o audiovisual... E nem sei se é certo falar ainda da televisão hoje em dia, né? Pra onde que a televisão está indo, não é? Quais são os prós, os contras, qual o impacto que isso traz, inclusive, na maneira legal de consumir esse conteúdo. Será que já tem lei pra isso? Ou a gente precisa entender muito bem a tecnologia pra formar uma nova lei? É. Então, eu posso dar a primeira pergunta? Com certeza. Salustiano, a televisão mudou? A minha geração ainda pegou algumas coisas muito boas, né? Entre elas, o Bob Dylan. Bob Dylan. E o Bob Dylan tem uma música, tem uma letra que diz as mudanças estão chegando, né? Eu diria que as mudanças chegaram, né? Mudanças chegaram. No caso da televisão, não se fala mais assim, Ah, a televisão do futuro, a televisão do futuro já tá aqui, né? E é, de fato, a forma como se assiste televisão, né? A forma como se cria um programa televisivo, a forma como se distribui um programa de TV, tudo isso mudou, né? Mudou e está mudando. Ainda tá em processo de mudança, né? Agora com uma velocidade até um pouco maior do que alguns gostariam. E isso é um momento que aconteceu com outras mídias, né? Aconteceu com a indústria musical, tá? Com a rádio, né? Com os jornais, com os jornais, né? E agora, bola da vez, é a televisão, a indústria da televisão, né? E aí, isso não quer dizer que a televisão vai acabar, já antecipando, tá? Eu não gosto dessas coisas muito apocalípticas, Acabou a televisão. Não. A forma como a televisão é assistida, é consumida, isso mudou. Então, a gente não fala de uma televisão que é assistida num aparelho de televisor, né? A gente fala de uma televisão que pode ser assistida em qualquer tela conectada à internet. E isso é, potencialmente, uma audiência televisiva. Sim, sim, porque mexe com a sua visão, né? Vai... A televisão mexe com... Exatamente. Com esse sentido, né? Que é o olhar. Agora, a gente tá falando desse assunto, por quê? Qual que é a sua capacitação pra gente ter convidado? Qual que é a sua especialidade? Conta um pouquinho pra gente. Qual é a sua competência? Por que que você está aqui? Vamos lá. Então, vamos lá. Por que que eu tô aqui? É uma boa pergunta, né? Por que que eu tô aqui? Então, vamos lá. A gente tem um geek, né? Alguém ligou, falou que ia ter uma pipoca, aí o senhor veio. Na realidade, eu tô esperando pipoca ainda, né? Mas deve rolar por aí, tá? Deve rolar. Que era o fato de que ia ter software, tá? Então, assim... A TV aberta, né? As transmissões, além da imagem do som, de boa qualidade, de excelente qualidade, a gente vinha também a possibilidade de colocar software, né? E isso abriu uma... Para as empresas que trabalhavam no software, um novo... Um novo mercado, né? A gente tinha ali uma nova fronteira pra explorar. Então, nós começamos a pesquisar essas tecnologias e nos preparar para o que seria a interatividade, que isso aí seria cham... Se colocou o nome de interatividade na televisão digital brasileira, tá? De fato, existia um sistema que a gente chama de Midway, chamado Ginga, né? Que permitia que os programas tivessem uma interatividade. Então, ali você poderia fazer uma votação direto pelo controle remoto da TV ou poderia ver um conteúdo adicional enquanto estivesse assistindo uma série ou uma novela, enfim. E poderia entregar coisas como serviços, né? Serviços não só... Por exemplo, nossa, achei bonito esse vestido que a Cláudia Raya tá usando. Como é que eu faço pra comprar ele, por exemplo? Onde é que eu encontro? Mas isso parou pelo caminho? Então, esse projeto, ele naufragou. Ele naufragou de uma forma, assim, muito inesperada, né? No certo sentido, porque havia uma grande... Enfim, havia um grande sonho em cima disso, né? De se criar até a possibilidade de levar inclusão digital, né? Por esse software que seria transmitido e tudo mais. Levar serviços de educação, de cultura, enfim. Novo telecurso, né? É. Mas, imagina você ver um telecurso e no final você poder ter... Comprar a postila, comprar... Colocar um pendrive numa USB da televisão e ali baixar os conteúdos, né? Ou de um receptor e ali baixar os conteúdos. Mas, enfim, por que que falhou isso? Falhou porque esse modelo, ele não atendia aos interesses das emissoras comerciais, tá? Nem tampouco dos fabricantes de televisor no Brasil. Sério? Nossa, eu achei que isso podia ser uma mina de ouro. Não, não. As emissoras não estavam prontas pra essa disruptura. Por que era uma disruptura? Porque, vê só, a gente tem hoje uma televisão que segue o mesmo modelo da rádio, de 50 anos atrás, tá? Que é assim, você tem um programa, tem um bloco comercial, que ali vende um bocado de coisa, aí depois volta o programa novamente, aí depois o bloco. Com essa coisa da interatividade, você, poxa, você põe no próprio conteúdo a interatividade pra um produto que tá sendo anunciado, tá? Ou então, enquanto o cara tá vendo um anúncio de um produto, pode ser direcionado pra outra coisa, né? No intervalo comercial. Quer dizer, o modelo de negócio pra isso não tava pronto, né? Não tava pronto, nem ninguém tava querendo abrir mão do modelo que já existia, porque fazia mais de 50 anos que era usado e, tipo assim, pra que a gente vai mudar se tá dando certo, né? Legal. Legal não. Perderam uma oportunidade. Uma oportunidade de experimentar um novo caminho, né? Essas novas possibilidades. Porque a televisão ia mudar de qualquer jeito. Por que a televisão ia mudar? Porque a internet... A internet que chegou na indústria da música, A internet que chegou nos jornais, A internet chegou na televisão. E na hora que a internet chega na televisão, Gente, muda tudo. Muda tudo. E a trajetória profissional do senhor? Como é que tava nesse momento? Bom, por causa da televisão digital, Eu participei dos trabalhos, né? De implantação do sistema brateleiro de televisão digital, né? E nessa experiência, né? Inclusive trabalhando junto com a SET, A Sociedade de Engenharia Brasileira de Televisão, A gente fez muita coisa pioneira, Como, por exemplo, nas Olimpíadas de 2008, né? A gente fez um aplicativo pra TV Globo, Que ali naquele aplicativo, Enquanto você tava vendo jogos, Você via a agenda do dia, A qualquer hora, Você clicava no botão... Isso foi em 2008. Você apertava o botão lá do controle remoto, O OK, E tinha ali a agenda de jogos, Tinha o quadro de medalhas atualizado, Algumas notícias quentes, Depois a gente fez uma coisa também bem emblemática, Que foi uma interatividade pra um telejornal do MGTV, De uma filiada da Globo, Lá em Minas Gerais, A TV Integração, Que ganhou um prêmio, né? Esse era bacana, Porque trazia a possibilidade de Você estar assistindo a partir do segundo bloco do jornal, Por exemplo, Ou do terceiro bloco, E perder um assunto que lhe interessava no segundo, Como, por exemplo, Ofertas de emprego, Naquela região, tá? Que tem esse tipo de prestação de serviço, Ou o clima, Perdi o clima, Então você ia lá, Dava um OK, Aparecia um menu, E lá você via, Ó, As ofertas de emprego de hoje foram essas, No telejornal, A temperatura da região é essa aqui, Então você tinha uma série de informações, Do telejornal, Que ficava na interatividade, Ganhou um prêmio, Foi bacana, E a gente fez vários projetos, Fez o projeto com Maurício de Souza, Para a TV digital também, Bem bacana, E aí essa experiência nos levou também, A perceber com mais maturidade, Para onde a televisão estava indo, Tá? A gente percebeu que não era uma tecnologia apenas, Era uma mudança muito mais profunda, E, assim, Muito mais abrangente também, Tá? Então, Em 2011, 2012, Nós percebemos já, Fortes indicativos, De que a televisão, A experiência da televisão, De se assistir vídeo, De se consumir vídeo, Ia cada vez mais se dar, Em várias telas, Tá? Qualquer tela conectada à internet, Potencialmente era, O veículo, Pra você assistir um programa televisivo, E mais do que isso, Não tem mais horário nobre, O horário nobre é o seu horário, É o horário que você diz, Olha, Eu quero assistir tal programa, Em tal hora, Eu não vou estar na frente da televisão, Salvo, Uma transmissão ao vivo, De um evento, De um jogo, Claro, E aí você coloca por água abaixo, Toda a estrutura comercial da emissora, Que é o que está acontecendo hoje, De fato, Né? A gente tem toda uma geração, Né? Essa geração dos milenials, E tal, Que, Poxa, Se a TV aberta, E até a TV por assinatura, Depender deles, Pra audiência, Gente, Pode começar a fechar as portas, A crise que está acontecendo hoje, Nas TV de cabo, Estão perdendo assinantes, Claro, Em todo mundo, Eu sou, Eu sou um exemplo, Né? Se você, E não só a própria emissora de televisão, Mas acho que as telecoms, Né? Eu acho que o exemplo da minha família, É, Como um todo, É muito, É muito próximo, Né? Minha mãe, Com dois filhos, Todos com linha fixa em casa, Todos com celulares, Todos com TV a cabo, Hoje em dia, Não temos mais linha fixa, Não temos mais TV a cabo, Exato. E temos uma conta de internet, Quer dizer, Aquele faturamento, Que antes era, 8x, Agora está x, Quer dizer, É uma, Eu imagino que isso, Para as telecoms, Esteja sendo, Um desafio, É assim, A televisão sempre foi, Um conteúdo, Né? Transmitido para milhões, De pessoas, Agora, É o contrário, Você pode dar milhões de conteúdos, Para uma pessoa, Né? E a pessoa pode dizer, Olha, Eu não quero um pacote com 80 canais, Eu quero, Assistir tal programa, Tais programas, E pronto, É isso, Eu monto o meu pacote, Eu monto o que eu quero assistir, Não vocês, E da onde veio o dinheiro, E da onde veio o dinheiro, Primeiro? Então, Aí, Começa, Essa é a pergunta, Começa-se, Trabalhar com novos modelos de negócio, Tá? Especificamente, Vamos falar do que está dando certo, Tá? Vamos pegar, O que a gente chama de OTT de vídeo, São serviços, OTT é a sigla de, OTT de Over the Top, Tá? Que são serviços, Over the Top, The Top, Que é o Netflix, O Over the Top de vídeo, São serviços como Netflix, Como, O Globoplay, O Globoplay, É só não falar de coisa de fora, O Amazon, O Amazon Play, Também, Né? E, O Globoplay, Também tem, Enfim. E aqui no Brasil, Tem, sei lá, O Curupira Play, Não? O que que tem aqui? O Tupiniquim Play, O Brasileiro, O Brasileiro é meio atrasado nisso, Não é? Ou não, Estamos na ponta? Isso é uma pergunta interessante, Eu acho que potencialmente, A gente pode estar na ponta, Tá? As barreiras que nós temos Para a inovação no Brasil, É que nos atrapalha, Tá? Atrapalha bastante, Um exemplo disso, É um documento que foi publicado agora, No final do ano passado, Que é um grau de empreendedorismo, Um índice de empreendedorismo no mundo, Que avalia 139 países, Se não me engano, Avaliando ali, Nesses países, Qual é a facilidade de conseguir financiamento Para uma inovação, Para fazer uma inovação tecnológica, Como é que é as políticas de governo Para incentivar isso, Estratégicamente, Formação de mão de obra, Gente, O Brasil está em 98º lugar, A gente está atrás da Bolívia, A gente está atrás do Cazaquistão, Nossa! Eu não vou nem dizer o resto, Porque vamos chorar, Tá? Então assim, Tudo que você ouve falar de Empreendedorismo é importante, Startups, inovação, Olha o lugar que a gente está aqui, Não é? Isso é um, É o começo, Isso é muito pouco ainda, Para o potencial que o país tem, Tá? Então assim, A gente poderia estar na ponta, Mas nós não estamos, Em compensação, Aí vem o outro lado, Nós somos o país, Talvez a gente perca um pouco para o México, Tá? Mas nós somos um dos países Onde mais se consome vídeo online, No mundo, No mundo, Certo? Por isso que o Netflix cresceu muito aqui, E utiliza o Brasil como laboratório, Tá? Olha só, Muitas coisas que o Netflix faz aqui, Serve como laboratório para o resto do mundo, Tá? Tamanho foi o crescimento que teve aqui, Agora eu posso fazer uma pergunta, Que na verdade, Esse assunto, Ele me encanta, Assim, Muito, Poderia ficar, Aliás, Eu quero te convidar, Para passar um fim de semana, Comendo um churrasco, E falando disso, Vamos, Vamos sim, Mas assim, Eu vou fazer uma pergunta já, Para passar até para a área, Da doutora Juliana, Porque é o seguinte, O nosso código brasileiro, De telecomunicações, Ele é muito antigo, Ele é de 62, Como que se regulamenta, Uma coisa que não existia, Em 62, Agora existe, Quer dizer, Da onde que vem as regras, Do que acontece hoje? Bom, Primeiro, Eu acredito muito, Em autorregulação, Tá? Não, Não, Mas pode falar, Eu acredito muito em autorregulação, No próprio mercado, Né? Aí, Se você quiser falar um pouquinho, Eu tenho uma, É, É, Eu tenho algumas considerações, Sobre isso, Porque nesse momento, É, Está sendo estudado, No âmbito do Conselho Nacional de Cinema, E da Ancine, Tá? A regulação, Do setor, Né? De OTT de vídeo, Desses serviços, Tá? É, Semelhante ao que está havendo, Também, Com outros serviços, Como Uber dos aplicativos, Tá se discutindo esse tipo de serviços também, Tá? Mas eu passo a bola pra você, Depois eu complemento. Bom, Respondendo a pergunta do Chus, A lei, Ela não é algo estático, Né? Ela acompanha as transformações sociais, Então, Antigamente, Tínhamos uma TV, Tínhamos um rádio, Agora temos uma, Uma OTT, Né? Uma Netflix, Digamos assim, Então, A lei vai mudando, Às vezes, Você tem uma lei que está lá, De 1972, E você fala, Como que eu vou aplicar ela, Hoje? Pra isso, Há um conjunto de leis, Que você não necessita, Necessariamente, Ter uma lei nova, Que podem te dar o quê? Essa cobertura pra você funcionar, Pra você estar aqui, Então, Por exemplo, Surge um novo aplicativo, Será que ele precisa de uma lei nova, Sempre que o novo aplicativo vai surgir, Vamos pensar no novo Uber, Novo isso, Não necessariamente, Já há um conjunto de leis aqui no Brasil, E essas empresas, Quando vêm pra cá, Elas precisam respeitar isso, O que há, Às vezes, São questões bem pontuais, Que precisam, De uma regulamentação maior, Mas, Para o direito de caminhar, Ele precisa ouvir, A tecnologia, Ele precisa ouvir o empreendedor, Que é o que a gente tá fazendo aqui hoje, Porque ele precisa entender, O que que é isso, Pra então, Bom, Deixa eu pensar, Se eu crio uma lei nova, Se eu já uso uma lei antiga, Pois é, É muito, Dá muito pano pra manga, E na verdade, Eu preciso, Na verdade, Vocês acreditam, Que já se passaram meia hora, Do nosso papo, Sério? Sério, Já se passou meia hora, Eu preciso, Porque afinal de contas, Temos que faturar, Eu vou jogar bola, Gabriel, Atenção aí na Houston, Faremos agora, Um intervalo comercial, Rapidinho, Daqui a pouco a gente volta, Com mais um pouquinho, Do Saluciano Fagundes, Com esse papo maravilhoso, Que eu queria que durasse até amanhã, Você está na Rádio Geek, Apaixonados pelo que fazem, Estúdio móvel da Rádio Geek, Inovação e tecnologia, Para levar para você, O melhor som, A melhor programação, E a melhor cobertura, Diretamente da Campus Party 2018, Peça sua música, Pelo WhatsApp da Rádio Geek, Onze, Nove, Sete, Três, Três, E eu errei em entonação, Onze, Nove, Sete, Três, Três, Meia, Meia, Dezessete, Computadores, Pichal Gamer, RTB, Os melhores computadores gamer do Brasil, Só na melhor loja gamer da América, Latina. Para mais, Acesse, www.pichal.com.br, Barra computadores. Rádio Geek, A rádio oficial da Campus Party Brasil. Que tal estudar em uma faculdade que é referência nas áreas de TI, gestão e design? E uma faculdade que tem noventa e oito por cento de empregabilidade no mercado já no segundo semestre? Que tem aulas gravadas para você assistir onde e quando quiser. Cursos com avaliações positivas no Guia do Estudante e EnadMec e que você crie a sua própria startup no final do curso. Venha para a faculdade que vai mudar o seu futuro. Venha para a faculdade Impacta. Conheça mais em impacta.edu.br. Aqui, a tecnologia muda o seu futuro. WhatsApp da Rádio Geek. 11-97313-6617. Tudo preparado para a Campus Party? Já pegou os ingressos? Você parou o que vai levar? Já combinou todos os detalhes com a galera? Mas e a comida? Já pensou nisso? Imagina se você começa a comer um sanduíche, suja a mão inteira, meleca o mouse, o teclado, o joystick inteiro. E pra que fazer lambança? Anota essa dica matadora. Vai na Campus Party? Vai de Cup Noodles. É prático, é rápido, é gostoso. Cup Noodles. Abril, pirou. Essa é a Rádio Geek. Energia de sobra pra você resistir e seguir em busca do que realmente quer. Aqui na Campus Party, pode vir com o TNT. Além do regular, o TNT conta com sabores tangerina e maçã verde. E pra você que não quer sair da dieta, o TNT Zero Açúcar tem toda a energia do TNT com apenas 11 calorias por lata. E na Campus Party, você ainda encontra o TNT Soundpack com 4 latas de TNT regular. E o melhor, ele ainda vira um amplificador de celular. Encare tudo que vem pela frente e bata no peito pra dizer. Pode vir. Fique por dentro de tudo o que está rolando na Campus Party 2018. A cobertura completa, você acompanha aqui na Rádio Geek. A rádio oficial da Campus Party Brasil. Cadeiras DT3. Ergonomia, design, conforto e garantia total. A cadeira gamer mais vendida do Brasil. O equipamento essencial para todos os seus games. Acesse www.dt3sports.com.br e suba de nível. Campus Party 2018. Conteúdo inédito, programação exclusiva, palestras, shows, workshops, games e muito mais. Baixe o app da Rádio Geek e acompanhe tudo o que está acontecendo na maior feira de tecnologia do mundo. Disponível para Android e iOS. Rádio Geek. A rádio oficial da Campus Party Brasil. Voltando então aqui a nossa entrevista direto da Campus Party do Parque do Aimbri. Como nós estávamos conversando... Gente, aqui eu queria que vocês tivessem acesso ao conteúdo do intervalo comercial, porque dava outro programa. Tem muito assunto, né? Tem muito assunto, é verdade. Temos que voltar. Vamos lá, senhor Salustino. Vamos lá. Salustiano. Salustiano. Pum. Nós estávamos aqui conversando sobre a lei, né? O Chus fez a pergunta se... Como que aquela lei lá de TV da década de 60 pode vigorar ainda hoje? Muda ou não muda? E eu expliquei que a gente precisa conhecer exatamente a tecnologia que são vocês que estão fazendo. Então, conte-nos... O que o senhor acha que precisa mudar a lei? O que precisa mudar? Como que a gente vai caminhar daqui pra frente? Eu acho que primeiro precisa mudar as pessoas que fazem as leis, tá? Porque colocar gente que não está antenada com as mudanças que aconteceram e ainda estão acontecendo a cada dia que passa. Gente que não está percebendo que os empregos delas vão desaparecer. Porque isso vai ser substituído por software de inteligência artificial. Eu tomo a licença poética pra dizer. Pessoas dinossáuricas fazendo lei. Jurássica. Jurássica, né? Então, assim, primeiro tem que mudar a mentalidade das pessoas. Eu fico muito angustiado quando eu vejo... Por exemplo, essa semana passada houve um seminário aqui em São Paulo onde se discutiu a regulação do OTT de vídeo, tá? De serviços como Netflix. E eu vi um posicionamento, né? De agência, de governo e de pessoas que estavam lá do tipo, ah, vamos ser rápidos. Vamos ser rápidos pra encontrar regulação e tal. Gente, isso é um tiro no pé. Eles querem ser rápidos pra botar a mão no nosso din-din. É pra isso que eles querem ser rápidos. A gente tem que... Eu tô enganado. Talvez, talvez eles queiram criar um novo imposto, uma nova tributação. Bom, antes de colocar restrições, vamos procurar entender o que é que tá por trás, tá? Quando alguém aparece, quando alguém aparece, vamos fazer uma lei, vamos mudar... De verdade, eu vou atestar como cidadão. Eu nunca acho que essa pessoa tem o real interesse de me beneficiar. Não tem. A pessoa que inventa... Eu vou inventar uma lei pra... Não, ali atrás tem alguma coisa. Infelizmente, eu sou brasileiro, eu sei como as coisas funcionam aqui. E como cidadão, eu não tenho credibilidade nisso. Acho que a gente precisa inventar uma lei pra que se cumpram as leis que existem já, né? Pois é. Já tem bastante coisa que se fosse cumprida, não tinha essa confusão toda que tá hoje. Mas, enfim... Isso é isso mesmo. Eu entendo que serviços como Netflix perturbam, tá? Perturbam porque cresceu muito, fatura muito, né? Passou o faturamento de emissoras comerciais, antigas, tradicionais. E passou mesmo porque tinha que passar, né? As emissoras tradicionais não se mexeram. Ficaram naquele estado ali de tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. E meus anunciantes estão garantindo até sei lá quanto. E, gente, mudou. As coisas mudaram. Eu conheço particularmente anunciantes que gastavam 5 milhões de reais por mês em mídia tradicional. E hoje estão anunciando no Netflix. Então, assim, antes de... Migraram. Migraram, não é? Antes de se preocupar com quanto um serviço desse que tá vindo de fora ganha, vamos tentar entender como a gente pode fortalecer um ecossistema no Brasil pra ter plataformas OTT de vídeo brasileiras que possam ser lançadas no mundo. Que comecem no Brasil, que vão pra América Latina e que vão pro mundo. A gente pode fazer a mesma coisa. E não precisa ser um Netflix. A gente tá falando de um segmento de nichos de mercado, né? Os nichos são especialmente importantes nessa nova televisão, tá? Então não precisa ser o mesmo modelo do Netflix. Pode ser um outro. Pode ser um modelo de filmes independente. Pode ser um modelo de anime. Por que não? Tem um público enorme que curte anime, né? Eu particularmente curto alguns, tá? Enfim, tem outras formas, né? De aproveitar essa onda, de se beneficiar e fazer, gerar dinheiro no país que não se preocupando em porque os outros estão faturando bem e vamos aqui nivelar todo mundo pra não ganhar dinheiro nenhum com esse negócio, né? Então já há um apoio da Ancine, por exemplo, hoje em dia, para que novos conteúdos audiovisuais sejam criados e de forma barata, assim, eu preciso de ter um milhão de reais pra criar um conteúdo audiovisual, pra colocar alguma plataforma brasileira ou posso ter menos? Posso ter um apoio governamental? Eu acho que talvez até você pode ter menos, porque hoje em dia a produção custa mais barata. Exatamente. Hoje em dia a câmera, hoje em dia o celular, mas não vou exagerar o celular, mas hoje em dia uma câmera fotográfica dessas que vende no shopping, você consegue relativamente fazer um bom produto. Então, eu lembro que no meu estágio, lá em, sei lá, eu comecei a fazer estágio na área operacional no SBT em 2001. E eu lembro que na época, quando tinham que trocar um cabeçote de um videotape, era um negócio, eram 80 mil dólares pra se trocar uma cabeça de um videotape, sei lá quantos. Hoje em dia, com dois mil reais, você compra uma câmera. Você tá certo, os equipamentos baratearam, as tecnologias, né, estão mais acessíveis, não se monta uma televisão, uma emissora de televisão mais com aquela infraestrutura e não se monta uma emissora de televisão pra internet, né? E isso não quer dizer que não vai ter qualidade, pode ter qualidade sim, a minha forma é que uma rádio na internet tem qualidade, né? E às vezes até muito mais do que uma rádio tradicional. Mas espero que o senhor esteja falando da gente. Eu também espero. Também. Então, é... E isso é muito evidente, né, de que essas coisas têm que ser aproveitadas, né, pra se trabalhar a inovação no Brasil, pra se fortalecer. Ah, poxa, falando em produção audiovisual, como isso cresceu no Brasil nos últimos anos, né? É impressionante como a nossa área de audiovisual deu um salto, né? Acho que finalmente a gente começa a ter ali um horizonte, né, que mostra que nós somos criativos, que nós temos competência pra criar conteúdo, né? E o que tava faltando era exatamente esse começo, né, esse impulso, né? Então, assim, tendo o ambiente propício, o governo não atrapalhando, né, não pode atrapalhar, não pode chegar e dizer, ah, para a inovação, né, para porque estamos preocupados com o que os outros estão fazendo aqui no país, então, a gente atira nos outros e atinge todo mundo que tá por aqui também. Isso não pode acontecer, né? Então, a gente tendo o ambiente, o governo fazendo a parte dele, que é não atrapalhar. Não, com certeza, claro, sim, sim. Que é não atrapalhar, nesse momento não pode atrapalhar. Que, aliás, é a única coisa que ele não deve fazer nunca, é atrapalhar. E até criando, como foi feito com a área do audiovisual, né, incentivos, estímulos pra um crescimento, pra um fortalecimento, né? Olhando pra OTT como uma oportunidade, né, pra o setor, pra se levar esses conteúdos brasileiros pro mundo afora. Então, assim, o momento é esse, pra trabalhar isso, tá? Não pra estar falando só de regulação. Pelo amor de Deus. Então, essa é a mensagem que o senhor poderia deixar pra gente, é uma mensagem de incentivo. Vão em busca dos programas audiovisuais, vão em busca dos editais, da Ancine, de outras agências, pra incentivar e dinamizar quem já tá aí fazendo muita coisa boa? Sim, e aí, sobre essa trajetória minha profissional, é engraçado, porque eu venho da área de tecnologia e eu me apaixonei de uma forma tão forte pelo audiovisual, né, que hoje eu tô mais me considerando uma pessoa do audiovisual do que da tecnologia, se bem que uma coisa e a outra são relacionadas, né? Hoje em dia é cada vez mais, né? Você não tem uma coisa sem a outra, você não teria o cinema sem a tecnologia, né, dos irmãos Lumière e dos outros que sucederam, você não teria a televisão, enfim. Então, essas coisas estão relacionadas, mas hoje eu percebo a importância do conteúdo, como isso é importante, como é legal você abrir, né, essas possibilidades, você abrir pra toda uma geração criativa, que a gente é criativo, brasileiro é criativo, principalmente essa turma que tá aí, jovem, essa possibilidade de criar conteúdos novos, de áreas novas, não precisa ser aquela receita de bolo, ah, porque no Brasil tem que filmar história de favela, ou, 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 enfim, não precisa ser a receita, porque não é uma ficção científica brasileira pra um mundo, pô, como 3%, que bacana, né? Que é a primeira série brasileira na Netflix. Quando o consumidor brasileiro tá menos exigente, né, você tinha padrões de fotografia, de gravação, né, padrões técnicos, que se a imagem não atingisse aquele padrão técnico, se tivesse com pouca luz, ou se tivesse com um drop frame, se tivesse alguma coisa assim, ela era descartada. Hoje em dia, isso não é importante, hoje em dia o que é importante é o conteúdo, o consumidor não tá mais, não tá menos exigente com a qualidade? É, isso é interessante, mas eu diria assim, depende também do tipo de conteúdo que tá sendo entregue, né, porque tem conteúdo onde uma câmera, até um celular, né, a imagem de um celular inserido dentro do filme, né, faz sentido, né, faz sentido, e ao passo que tem conteúdos que requer uma filmagem com equipamento, né, com todo esse cuidado de pós-produção, de produção, de produção, enfim, eu acho que depende muito do que é que o conteúdo tá trazendo, né, do que é que o conteúdo tá pedindo pra ser usado, né, eu acho que a gente hoje tá mais aberto, né, tá mais aberto pra experiência do novo, né, e o crescimento aí da realidade virtual, de vídeos em realidade virtual, é, por sinal, o Brasil tem algumas coisas bem bacanas já produzidas nisso aí, é, o documentário sobre a Mariana, né, feito lá pelo Tadeu Django, da UOL, e outras coisas que estão surgindo aí já mostram que esse pode ser uma área onde o Brasil pode se destacar internacionalmente. Qual o documentário de Mariana do quê? Do UOL? É, o Tadeu Django, que é jornalista da UOL, né, que produziu, que fez, dirigiu esse documentário, é um documentário em realidade virtual, onde você, é, há uma imersão em quantas pessoas estão relatando, né, sobre a tragédia, sobre o fato que a casa delas era ali em frente, você consegue visualizar o redor, você consegue... Você está lá dentro da tragédia. Você está dentro da tragédia, né. Isso é coisa de brasileiro, né, estar dentro... Não basta só o da Atena, você precisa estar dentro da tragédia. Mas a realidade virtual tem, o jornalismo tem explorado isso, né, tem trabalhos lá fora, acho, do New York Times também. O New York Times fez, há alguns anos atrás, como se fosse acompanhando o dia a dia de refugiados, né, não sei se eram refugiados sírios, mas, assim, dessa coisa de mostrar de dentro mesmo, né, o sofrimento, a angústia, que, às vezes, esse choque de realidade, ele é importante. Tantíssimo. Ele é importante. E, olha, eu vou fazer um depoimento aqui. Para o juiz da causa, não exatamente de Mariana, mas para qualquer questão ambiental, eu, como advogada ambientalista, posso te falar isso, que é muito importante quando a gente tem esse choque de realidade. Porque, às vezes, ali, numa petição, você fala, 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 só escreve, né, só escrito ali e se entrega para o juiz. Se entregar um DVD com essa realidade virtual, eu falo, ah, isso que você quer? Então, isso eu vou dar agora. Eu dou uma decisão imediata. É, que as notícias, assim, são muitas, né, notícias, muita informação que a gente recebe o tempo todo. E na hora que você tem a possibilidade de ver por um outro ponto de vista, né, que entrega uma experiência junto, eu acho que isso é uma coisa interessante. Exatamente. Eu acho que jornalismo deve explorar mais esse tipo de recurso. E, naturalmente, com o tempo, isso vai acontecer. Que bom. Bom, precisamos encerrar essa entrevista. Caminhamos para o fim, né? Temos aí mais uns 10 minutinhos, vamos... Eu quero... Posso espremer mais? Bom, que bom. Que bom, desligada pelos 10 minutinhos. Posso espremer mais? Sim. A gente ouve falar bastante a questão da neutralidade da rede. Da rede. Ou seja, o dado que você consome para um determinado serviço vale mesmo quanto o dado que eu consumo para fazer um outro serviço. E a questão toda é justamente diferenciar isso. Se você quer ver vídeos, essa internet vai ter um preço. Se você não quer ver vídeos e quer só entrar no Facebook, essa internet vai ter outro preço. Dizem, ouvi dizer, que isso é para ajudar no tráfego da informação que o país não tem capacidade e infraestrutura que já está entrando em colapso. Muita gente consumindo muita coisa ao mesmo tempo. É verdade isso? Como é que está a infraestrutura da telecom no país? E se isso é uma desculpa para realmente conseguir um imposto, alguma coisa diferente? Ou realmente a gente está no gargalo com a tecnologia? Olha, boa parte dos investimentos para a banda larga no país foram feitos ainda no início dos anos 2000. Então, assim, teve um aumento de bolha, de crescimento da internet, houve investimento em fibra ótica. Aí depois que a bolha estourou, no mundo todo e no Brasil também, houve um período que não houve muitos investimentos, mas de uns anos para cá o investimento voltou naturalmente. Porque tem uma coisa muito interessante aí que se chama mercado. Sempre que há uma demanda não atendida, e ali potencialmente tem pessoas dispostas a pagar por um serviço que não está sendo encontrado, alguma empresa vai dar um jeito e vai entregar. O crescimento da banda larga na América Latina hoje, comparado a cinco anos atrás, é surpreendente já. A gente já tem uma oferta bem maior de número de provedores e de velocidade. Lógico que esse argumento das operadoras de que ah, mas o tráfego aumentou. Sim, claro, aumentou. A gente está falando de vídeo, não tem mais como desvincular a internet de vídeo. Isso é inevitável. Como é que vai acontecer? Já é? Já está? Já está. Não tem mais como desvincular. E o Brasil tem um marco civil da internet onde a neutralidade da rede, ou seja, o meu serviço que eu contratei, eu posso trafegar por ele, o e-mail, eu posso trafegar vídeo, música, enfim, o que eu quiser sem que isso seja sobretaxado. E esse marco civil nos dá uma garantia. Não acredito que isso vai ser mexido, pode até ir como deve ter lobby para que isso aconteça, mas a comunidade de internet no país é tão forte, e é tão, assim, grande, né? Uma comunidade grande. Dificilmente eu vejo isso passar sem uma pressão muito forte da sociedade para que isso aconteça. Claro, você pode mexer... Junta aos políticos, junto aos representantes. Você pode mexer em escola, você pode mexer em saúde, você pode mexer na minha internet. Mas se mexer no meu YouTube, aí você vai ver aquela Avenida Paulista parar. Eu até vou fazer aqui um comentário sobre uma declaração que um ex-presidente da Anatel fez algum tempo atrás, dizendo que o problema é que quem jogava, né? Quem usava game, estava consumindo muito dado na internet, o que não é verdade, né? Game não consome tanto dado assim, não. Mas até isso ele disse. E isso repercutiu muito mal, né? E com o resultado, o site da Anatel ficou dois dias fora do ar. Por que será? Porque eu não sei, eu não sei por quê. Poxa, mas assim, foi muito feliz. Eu acho que a própria Anatel reconheceu que não era um momento pra... E nem era um argumento válido, né? Mas assim, mexer com essas garantias, com esses direitos que já foram adquiridos, como o do Marco Civil, eu acho muito complicado no país, num momento como esse, com a comunidade de internet que a gente tem, e com todos os benefícios que a internet traz, isso acontecer. Eu não sei. Eu não acredito numa coisa que chama Marco Civil. Esse nome não soa bem. Isso não é nome de brasileiro. É só um nome, vai, Jus. Marco Civil. Vamos dar um nome, então. Você inaugura lá o chafariz de Piratória, você faz o Marco Civil do chafariz. Eu não acredito nisso. Por que não chama a lei? Não chama... Por que passou a chamar Marco Civil? Você sabe? Vocês têm essa informação? Ela que é da área. Olha, eu ainda não tenho toda a informação pra te dar a completa, mas é apenas um nome que quiseram colocar pra dar mais pomposidade nesse conjunto de leis típicos desse segmento. Não significa que é menos que a lei? Não, não. Pelo contrário. É uma lei... Tem um poder... É um poder, digamos, de um código. Pra não chamar um código eletrônico, digamos assim, colocaram esse Marco Civil da internet. Essa explicação inicial que eu posso te passar. É... Bom, na verdade, acho que... Não, mas eu acho que como cidadãos, a gente precisa, sim, né? Afinal de contas, a gente tá aqui e mesmo que seja com um pouquinho de ironia, com um pouquinho de sarcasmo, lá no fundo, como cidadão, a gente quer, sim, um país melhor. A gente quer poder atuar com as... Atuar e ser atuado e ter as nossas garantias. A gente quer banda larga para todos. Pô, seria fantástico. Não a banda larga em si, mas a banda larga vindo com a série de... Ai, meu Deus. De serviços, de... De... Então, mas... Uma educação junto, com cultura... É um pacote. Como cidadãos, é um pacote. Junto com a vacina da febre amarela e com todas as outras coisas que faz da gente um cidadão completo. Sim. Não é verdade? Você é otimista? Eu vi que você falou aqui apocalípticos, né? Eu acho que isso é uma linguagem muito de quem estudou aí semiótica, teoria da comunicação, né? Os apocalípticos e os integrados. Você é um otimista? Ou você é um... É, Humberto Eco. Ou você é um pessimista? Olha, apesar... Apesar de gostar muito de literatura de ficção científica, e o meu autor favorito hoje se chama Philip Dick, que é o cara de onde saiu Blade Runner, né? E, de alguma forma, Blade Runner 2049, recentemente. E ele é muito distópico. O futuro que ele vê para a humanidade com tecnologia não é muito bacana, né? Mas, assim, apesar disso, eu sou otimista. Acho que... Eu não tenho muita... Eu não vejo muita opção, tá? Você tem que pensar... Você tem que pensar, assim, que... Sempre que a gente tem momentos como esse... Eu até vou mais além. Eu vejo tudo isso que está acontecendo hoje como uma... Como se fosse uma época que está havendo um novo renascimento. Aquela época do renascimento, quando surgiu a imprensa, quando o Putenberg vai lá e cria a imprensa, quando você tem os enciclopedistas logo seguida, fazendo toda aquela revolução do conhecimento. Eu acho que a gente está numa época assim, né? É uma época que tem o lado negro da força atuando, lógico, sempre teve, sempre terá. Não vamos pensar em utopia, mas é uma época que você vê que as condições para se evoluir, para se criar, para o conhecimento ser compartilhado, como a gente tem acesso ao conhecimento hoje, por bem e por mal, né? Para se construir alguma coisa legal em cima disso, essas condições existem hoje, né? Esses instrumentos estão aí. E por que não utilizá-los, né? Pois é. Que bonito. Eu gosto muito... Eu tive aula na faculdade com o Luiz Felipe Pondé e eu gosto muito de acompanhar os filósofos pops do momento. E uma frase que eu lembro sempre do professor Clóvis de Barros Filho é que a felicidade é aquele momento que você gostaria que durasse um pouquinho mais. E eu posso dizer para você que eu estou muito feliz nesse momento. Esse é o momento que eu gostaria que durasse um pouquinho mais para poder ter esse... Poxa, eu estou emocionado. Essa aula aqui. Essa aula com você. Realmente me sinto lisonjeado de você ter saído do conforto da sua casa, vindo para cá, nessa bagunça toda para bater esse papo com a gente. Realmente, eu acho que eu estou feliz. É uma bagunça muito legal. Todas as bagunças fossem assim, era ótimo. Que bom. Porque isso é muito importante para o direito como um todo, para os operadores, sejam juízes, advogados, delegados. A gente precisa entender como a tecnologia funciona, o que é isso, né? Então, o que é o OTT? O que é o conhecimento disruptivo? O que é a neutralidade da rede? Essas palavras precisam estar presentes no nosso dia a dia, da gente estar ali no dia a dia com o juiz, com lei, com petição, para que a gente possa caminhar melhor. Não ter essa barreira aí. E aí, não, novo, não estou assustado, não quero, tem que continuar assim. E não precisa disso. A gente pode compartilhar, conviver juntos, sem muito estranhamento, sem muito preconceito. Então, é muito importante esse momento que a gente está aqui. Eu acho que realmente você ficou emocionada e ficou feliz, porque é felicidade para todo mundo mesmo. É um programa que a gente vai levar para a universidade, para que outras pessoas acompanhem, conheçam, e a gente mudar um pouquinho esse país também. Um pouquinho não, né? Em uma grande escala. Se tiver alguma coisa que nós, como veículo, possamos fazer para ajudar na causa, convite sempre com a gente. Já anotei aqui, cara. Vamos promover essa... Vamos. Muito obrigado pela presença. Obrigado também. Que bom. E agora, já que a gente fez esse bloco, entrevista com explicações... Agora a gente vai dar tchau. Posso responder uma perguntinha? Diga, diga. Você tem um, dois minutos. Rápido, dois minutos rápido. Olha, eu recebi uma pergunta da Esther Jacopetti sobre a questão da febre amarela, que você até relatou. Por que que não cuidam dos macacos? Por que o governo não vacina os macacos? Bom, o que eu tenho para explicar para a Esther é o seguinte. Esther, o governo, o município, o Estado, a União, realmente tem o dever de proteger a fauna. Assim como todos nós. É um dever legal. Mas o que a Fiocruz fala, o que o ICMBio fala, que são entidades que fazem a vacina, que acompanham essa questão ambiental, é que a vacina ainda não existe. É muito cara. É toda uma questão emblemática aí na sua instalação, na sua operação para capturar os macacos, enfim. Então, qual que é a minha sugestão aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo de hoje? Vão em busca de informações, tanto nos órgãos municipais e estaduais, vão entender o que realmente já tem sido feito para proteger os macacos, porque eles pertencem à nossa fauna e, assim como todo o meio ambiente, precisam, sim, ser protegidos. E não vamos ter medo do macaco, porque o macaco não transmite a doença. Quem transmite a doença é aquela tralha daquele mosquito que pica o macaco. Então, gente, a gente vê sempre aí no jornal o pessoal espantando os macacos, agredindo os macacos. Então, não é por aí. Acho que precisamos nos informar um pouquinho mais e, por isso, estamos aqui. Exatamente. Salustiano, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos numa próxima. Doutora Juliana, foi excelente, como sempre. Muito obrigada. Até a nossa próxima segunda-feira, o nosso próximo encontro. É isso aí, pessoal. Continua aqui na programação da Rádio Geek, ao vivo do Estúdio Móvel, direto do IMB. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.